Fala galera, ligado aqui no nosso canal Tukester Games Voltando aí pra mais um vídeo pra vocês aí galera, voltando muito rouco de novo aí Infelizmente ainda tô um pouco mal de gripe aí, tá? Mas não tem jeito, mas não vou deixar de estar fazendo um vídeo pra vocês, tá galera? Dessa vez aí trazendo um grande jogo aí, tá? Uma grande franquia que saiu pra PCs, tá? Da produtora Remedy, que foi a mesma produtora de Max Payne Pra quem não conhece um puta jogo aí de PC Pelo que eu andei pesquisando, galera, esse jogo foi o terceiro jogo deles O primeiro feito depois do Max Payne 1 e 2, tá? Já a terceira versão do Max Payne não foi feita pela Remedy Enfim galera, Alan Wake, ele é um jogo de terror psicológico, tá? Um jogo muito louco, assim, já um jogo que eu, felizmente eu não zerei ele Eu cheguei em boa parte dele, tô precisando retomar Pra mim tá zerando, porque a história é muito interessante, tá? A trama gira em torno do Alan Wake Que ele é um escritor, tá? De best-sellers, tá? Já bem famoso De horror psicológico, tá? Então ele tá passando por um momento ruim É... Que ele tá passando há dois anos sem conseguir escrever um livro E ele vai pra uma cidadezinha Pra tentar buscar inspiração junto com sua esposa Aí quando chega lá que fode tudo o negócio, galera Quando chega lá o cara começa a ser perseguido A esposa desaparece Enfim, eu não vou ficar dando spoiler do jogo aqui não Porque senão fica... Acaba com a graça do jogo, tá? Eu vou ver se eu faço desse joguinho aqui Vou ver se eu deixo ele um pouco maior É... O gameplay pra vocês estarem vendo Porque eu acho que são dois pontos do game Que eu acho bem forte mesmo, assim Bem interessante Que é o início e um pouco a partir do início, assim Que dá uma trama, assim, aquela coisa de terror Bem... Bem... Abala bem, assim Deixa a gente bem pra aquele tipo de jogo Se você for jogar de madrugada Será que você vai ficar bem abalado, beleza? Então sem dar mais spoilers aqui Vambora pro nosso tutorial aqui Que é o que interessa aqui no nosso vídeo É... Aqui a gente vai aquele processo de sempre mesmo, tá? Vamos instalar um programa não listado Aqui a gente avança É... Vamos sempre criar uma unidade virtual nova, tá? Deixa eu colocar aqui o nome de aula Teste Aqui a gente avança, tá? Marca as três opções Bom, galera, aqui a gente vai utilizar aquela versãozinha que eu gosto muito de estar utilizando, tá? A 1.54... 1.7.54 stage Vamos clicar em 2 bits Bom, aqui a gente vai manter o Windows XP por enquanto, tá? Mesmo Vamos... É... Aqui em gráficos Capturar o mouse Eu vou deixar aqui um pouquinho menor ainda no início Pra mim poder monitorar a instalação E aqui em cima, galera Em stage Nós vamos habilitar o CSMP, tá? E vamos ativar aqui esse IAX Que é pra resolver um probleminha de áudio lá na frente Inclusive, galera É... Aqui no tutorial, tá? Eu consegui fazer rodar o áudio do CGS Alguém aí que tiver conta no... 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 No ANHQ lá Eu não tenho E puder colocar lá A galera não conseguiu resolver Eu consegui matar essa charada aí Tá? Então, é... Só dar um toque no pessoal lá E tá Botando as dicas do jogo aqui Ok? Então vamos lá aqui pra continuação Primeiro aqui a gente vai continuar aqui com o Direct3D Compiler, tá? Mais pra baixo aqui a gente vai pegar o nosso DirectX Force Setup Aqui a gente vai usar o delay plus Um pouquinho mais pra baixo Que o Internet Explorer 8 Pra resolver aquele probleminha do... Da Steam Web Helper, tá? Não podemos esquecer Aqui um pouquinho mais pra baixo O MSX ML3 Vamos usar o Physics também Tá? Não podemos esquecer da nossa Steam Aqui mais pra baixo a gente vai utilizar o CGS 2005 e 2010 Lembrando, galera Que o certo aqui seria o 2010, tá? Mas acabou que eu coloquei o 2005 aqui Pra resolver o problema do áudio também E fez parte do meu teste Então eu vou incluir ele aqui Perfeito? Então mais pra baixo aqui A gente vai utilizar aqui O VC... Ah, esqueci do Viberank também O Visual Basic Que a gente tem que colocar Tá? Aí embaixo o Video Driver E aqui mais pra baixo o Chat Certinho? Então por enquanto aqui vai ser só Aqui a gente avança Vai começar a nossa instalação Eu vou aguardar e volto na sequência aí Até já! Tchau! 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 Bom galera, finalizou aqui então, tá? A nossa primeira parte A gente cancela aqui nesse ponto Como sempre Vamos lá em configurar, tá? Vamos lá procurar o AlanTest Tá aqui Já vamos criar o nosso atalho aqui já rapidinho, tá? Aqui a gente vai procurar o nosso Steam.exe Ele vai dar já o nome de AlanTest, tá? A gente avança Aqui a gente já pode cancelar, tá? Aí vamos aqui pro próximo passo Aqui a gente vai configurar o Wine Vamos esperar iniciar aqui rapidinho Ele já abriu Vamos que vamos, meu filho Prontinho Galera, então aqui a gente precisa mudar pra Windows XP, tá? Senão ele já vai bugar, não vai nem abrir Aqui a gente já pode mudar, tá? Vou pôr a resolução do meu desktop É, aqui deixa eu conferir Já tá Opa! Eu tava desativado, hein? Por isso aqui Não esqueçam Aplica OK Já tá tudo certinho E vamos lá agora Aqui na última parte aqui Opa! Opa! 15 mil Então o primeiro que nós vamos fazer Vamos desativar aqui e tal O suporte de LCL Aqui nós vamos colocar o OpenGL, tá? Mais embaixo aqui a gente vai dar uma memória da nossa placa, tá? E aqui mais pra baixo a gente vai mudar aqui pra FBO, tá? FBO aqui Prontinho, acho que é só Bom, galera, eu vou dar uma dica pra vocês aqui Seguinte O jogo, ele tem aquele efeito de borrão Quando vocês viram a câmera Que é o efeito de Blunt Que tem na maioria dos games de hoje É, assim, eu acho até bonito Que dá um efeito bacana, assim, deixa Aquele tchan no jogo Mas me incomoda Eu não gosto Tá? Então, pra quem quiser desativar Aquele efeito Pode estar fazendo o seguinte Aqui, ó Vocês vão vir aqui fora mesmo Vai clicar no ícone Alan Text, tá? Aqui em argumentos Vocês vão vir aqui Vão escrever assim No Tracinho Blunt Opa! Mas eu não gosto Tá? No Blunt Prontinho Só isso tudo mesmo, tá? Aqui Já pode fechar Já foi finalizado aqui Agora O esquema É lá dentro Cadê Alan Text Vamos esperar iniciar Isso aqui eu já posso deletar Também Opa! Aqui eu venho iniciar com a exceção, tá? Vou logar na minha conta E já volto na sequência aí Até já! Bom, galera Já iniciou aqui então, tá? Então aqui é o seguinte A gente vai vir aqui Vamos lá já restaurar já O backup do meu jogo Que eu tenho aqui Vamos ver Vamos lá na unidade Dizer como sempre Vou fazer aqui Vou fazer mídia Aqui na unidade 3 Na unidade 2 Backup extinta Seleciona Avança Vamos avançar novamente Vai demorar um pouquinho, tá? Tô acelerando aqui Volto na sequência aí Até já! Bom, pessoal Concluiu a nossa instalação aqui, tá? A gente pode vir aqui conferir O jogo já tá instalado, tá? Jogo instalado, configurado, tá? Vou fazer aquela breve pausa aqui Pra minha edição E volto na sequência Com o gameplay pra vocês Como sempre aí Perfeito? Então até já aí! Fala galerinha! Voltando aqui então Pro nosso gameplay Do nosso Alan Wake Bom, eu deixei vindo o início aí Tá o vídeo pra vocês verem Que tá funcionando o CG, tá? Os cutscenes do jogo E tá funcionando Como eu falei aí Eu vi muita gente na internet Que não conseguiu rodar Inclusive lá no INHQ, tá? Reforçando Se alguém puder postar lá Pra tá dando uma moral lá Pra tá compartilhando essa informação Que a galera é bem útil, tá? Então galera Vamos aqui rodar nosso jogo, tá? Deixa eu dar uma Uma Dar uma olhadinha no gráfico Como é que tá Deixa eu ver Como é que tá a qualidade gráfica aqui Deixa eu ver se tem mais um Ok, tá Peraí Eu acho que só tem Acho que vai dar pra jogar no alto aqui Tranquilo Vai ter problema Bom, eu não tenho muito o que mexer, tá? Vídeo de comentários não Legenda já tá ativada Beleza Vamos lá então pra começar o nosso jogo Eu vou começar um novo jogo aqui E vou fazer o seguinte Eu vou dividir galera Que eu tava querendo mostrar pra vocês Que esse jogo é muito legal, tá? Eu vou fazer a primeira parte Juntamente com o gameplay aqui E no meio da semana agora Ou no final da semana Eu vou ver a dada certinha Eu vou tá liberando a segunda parte Com a segunda parte do vídeo Que eu quero mostrar pra vocês Aquela parte que eu acho bem interessante Do jogo assim Que tem aquele tchan do jogo Assim onde tem aquela Coisa do terror mesmo psicológico Ok? Então vamos embora aqui pro nosso jogo Eu vou deixar rolar aqui Steven King once wrote That nightmares exist Outside of light And there's little fun To be had in explanations They're antithetical To the poetry of fear In a horror story The victim keeps asking why But there can be no explanation And there shouldn't be one The unanswered mystery Is what stays with us the longest And it's what we'll remember In the end My name is Alan Wake I'm a writer I've always had a vivid imagination But this dream unsettled me It was wild And dark And weird Even by my standards So yes It began with a dream Following a typical nightmare pattern I was late Desperately trying to reach my destination A lighthouse For some urgent reason I couldn't remember I've been driving too fast Down a coastal road to get there I'd seen the hitchhiker too late He was dead I was convinced They put me in jail And I would never see Alice again So it's a bizarre thing Logo no início A gente já vê Essa trama do jogo O jogo é dividido em episódios E eu sei que ainda tem Tem umas DLCs que saíram Que dá um complemento na história Que são conteúdos Que você compra Já dá um download também Bom, então aqui já está O jogo já está funcionando Vocês podem ver Normal, tá vendo? DFT Controls now Olha aí Como vocês podem ver Com a dica lá Eu tirei o blur Do jogo, tá? Se não acontecer Que a gente está virando aqui Fica muito Fica muito ruim Então aqui a gente já começa, tá? Simplesmente o cara Desapareceu ali Agora a gente vai procurar Por respostas Vocês podem ver, galera Que o jogo está muito bonito Tá vendo? Eu tive que ir para a liga Eu sabia que tinha algo Importante esperando por mim Olha lá, galera 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 Bizarro, 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 bizarro Tô jogando esse aqui à noite Tá bem tarde Então dá uma sensação meio cabulosa Você perdeu seu limite Você pode esquisar Eu percebi que o Hitchhiker era um personagem da história que eu estava trabalhando com. Como é que você morrer nas mãos de sua própria vida? Eu posso sair vazado. Não tem outra opção. Corre meu filho! Eu sou o Steward, lembra? Mas, sai dentro! Não há tempo para perder! Muito bizarro, caralho! Desculpe! Não! Não! Diga, morrer! Não! 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 Que bizarro, galera! Não! Don! 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 O cabine era uma caixa de morte. Eu tive que sair. Segue a luz. Você está morto? Você deveria entrar na luz. Você só está seguro lá. Está bonita. Está bonita. Está bonita. Você pode fazer ele mais vulnerável. Aqui, pegue a luz. Coloque sua luz para ele e pegue a escuridão. Vamos colocar a brilha. Mais uma. Agora a escuridão não mais protege-o, mas ainda está dentro, controlando-o. Ele não pode ser salvado. Ele ainda é um atleta. Ele ainda é seu inimigo. Aqui, pegue a arma. Eu dei um oitão das alturas aqui. Agora você morre. Certo. Bom. Você está bem. Lembre-se do que eu te ensino. Isso é tudo. Eu vou te dar de volta ao seu sonho agora. Eu acho que o cara já deu uma dica para ele que ele está sonhando. O cara já deu uma dica para ele que ele está sonhando, né? Todo mundo já percebeu. Onde está dentro do mundo? O Longe foi o último lugar de segurança na Terra. Vamos embora então Agora apareceu esse pé da puta de novo Agora são dois Três mais um eita porra Aí como eu tô na luz aqui tá aqui seguro não tem problema não Eu vou pegar uns itens aqui ó, pegar um flashlight aqui ó Lanterna e munição aqui e baterias pra minha lanterna, porque minha lanterna tá fracíssima Ainda não tem bateria não, vixi que bom Bom aqui galera é o seguinte, olha minha galerona aqui Você foi morto, apenas como eu Vou ter que fazer aqui, dar um tiro na galerona aqui ó Olha lá, vai explodir os três randeses Eu vou precisar declarar ali mais né Morte! Morte! Ah! Ah! Ah, jogabilidade é um pouquinho diferente aqui, ele é muito estilo... Me lembra muito o Devil May Cry ou o DLC assim Que a câmera fica meio de lado, você não consegue posicionar a câmera centralmente Olha que bizarro galera Aí começa tipo um magneto ali na X-Men galera Fazer tudo pra cima Bom, então aqui é correr Vamos lá Eita porra O cara tá cansado Vamos lá Vamos lá O cara tá cansado O que é que vai jogar aqui ó Corre pra dentro do farol né Que o tempo todo tá chamando ele pra ali Eita porra, apagou a luz do negócio velho Fica! Fica! Alan! Acorda! Fica! Pimenta Alguns novos Muitas novas Ações Tô descontrolado Vocês foram descontroladas É bem Algo mais do que descontrolado Seria not amado para todos Acabou, 환zinho Estamos aqui Galera aqui vai dar pra dar uma olhada aqui, vocês vão ver a qualidade gráfica desse jogo, como é que é bonita Bom, e como vocês deram pra ver aí, tá, aí é só o prólogo do jogo, o jogo inicia agora, ele tava tendo um pesadelo, tá Essa aqui é a verdadeira farsa, grande pra vocês verem a qualidade gráfica do jogo, muito bonita, tá vendo Não tem nada de herói aqui não O negócio aqui é muito bacana Bom pessoal, então eu vou tá parando por aqui, tá, vou encerrar minha primeira parte aqui, só pra vocês terem a demonstração Então pra quem tiver interesse de ver um pouquinho do jogo, a segunda parte que eu vou gravar é mais cabulosa, tá, dá um pouquinho mais de medo É meio bizarrão aí, mas é bem interessante, beleza? Então galera, obrigado por ter visto o vídeo aí, tá, um grande abraço pra vocês, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo aí, tchau, tchau